Oi pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina História do Pensamento Econômico II do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó, professor associado do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto na Universidade de São Paulo. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, eu indicarei uma questão, irei enunciar a questão, que deve ser respondida e encaminhada por e-mail no prazo máximo de uma semana. Vamos à videoaula? Bom, nosso primeiro autor, um dos expoentes da Revolução Marginalista, lembre-se que a Revolução Marginalista foi tema da última aula. Vimos que há três grandes autores da Revolução Marginalista, um inglês, um francês e um austríaco. O inglês é o William Stanley Jebos, tema da aula. Depois, em aulas futuras, falaremos do francês, Léon Lohat, e do austríaco, Carl Menga. O William Stanley Jebos é um autor importante. Embora nem todo livro de HPAD a importância merecida é o seu autor, no meu livro e na minha aula ele aparece em posição realmente destacada. O William Stanley Jebos é um inglês, nasceu em Líberpo, a mesma cidade dos Beatles, no ano de 1835. Como vocês estão vendo, ele morreu em 1882, um ano antes da morte de Karl Marx. Ele morreu antes de Karl Marx, embora Marx tenha nascido em 1818. Portanto, você percebe que ele morreu relativamente cedo. Você pode ver que são 47 anos, morreu com 47 anos, que é 82 menos 35, certo? Um autor importante, um autor original, não tem formação de economista, tem mais formação de cientista natural, e que deu uma contribuição importante na história do pensamento econômico. Comecemos falando da vida de Jebos. Note que Jebos e Marshall aparecem no mesmo capítulo do meu livro. São dois autores ingleses importantíssimos, no século XIX, no caso de Marshall também no começo do século XX. Os principais nomes associados à introdução e difusão do marginalismo e do subjetivismo na economia. A partir da Inglaterra, os dois autores elaboraram as suas ideias dentro dessa nova visão de economia, que acabou, de fato, prevalecendo, que está muito relacionado com o que vocês aprendem em curso de teoria na graduação. Jebos nasceu em Liverpool, na mesma cidade dos Beatles, e foi uma criança tímida, pensativa, como quase todos os grandes intelectuais, mas há exceções, que eles, por exemplo, não eram nem tímidos, nem muito introspectivos, certamente pensativos também. Jebos, como os grandes pensadores, como Newton, como Adam Smith, por exemplo, eram uma personalidade introspectiva, digamos assim. Ele iniciou os estudos na área de ciências naturais, especialmente em física, química, biologia, dizem que ele gostava muito de botânica, e depois enveredou pelo campo da filosofia, especialmente a lógica formal, que é objeto de estudo dos filósofos. E, finalmente, se aproximou da filosofia moral e da economia, tudo isso no University College de Londres, onde ele fez a graduação e o mestrado. Em 1854, ele abandona a sua trajetória acadêmica, os seus estudos, principalmente em ciências naturais, química, botânica, etc., porque ele teve um problema em família. A família passou por dificuldades financeiras. Por conta disso, ele procurou emprego fora da academia, fora da universidade, na Inglaterra, fora da Inglaterra, acabou conseguindo uma oportunidade de trabalho em um país distante, na Austrália, na principal cidade australiana, que é a Sydney. O que ele foi fazer por lá? Bom, a profissão dele tem um nome, que não existe uma tradução exata, e seia, ou a seia, deve ser essa a pronúncia, que a gente traduz por avaliador de metais. O que é isso? Bom, a gente sabe que a Austrália tem uma atividade de mineração muito forte, eles extraem os minerais das camadas do subsolo. Depois, algum profissional, utilizando métodos matemáticos e estatísticos, deve avaliar a pureza do metal. Então, o avaliador de metais seria uma profissão, uma profissão, inclusive, de alto nível. E ele foi trabalhar exatamente nisso. Ao trabalhar com avaliação de prata, de ouro, de metais preciosos, ele começou a se interessar, curiosamente, por moeda e por temas de economia. Então, é interessante que ele entrou para a economia, ele passou a se interessar por esta disciplina, a partir do interesse por economia monetária. Ele morou dos 19 até os 24 anos na Austrália. Nessa época, ele chegou a publicar alguns artigos em jornais, jornais, esses jornais de grande circulação, falando de questões de política monetária. E essas publicações do Germus foram muito bem recebidas pela opinião pública da época. Depois, ele volta à Inglaterra, depois desse período, retornou à Inglaterra, no começo da década de 1860, e voltou a estudar no University College, aí fez o bacharelado, e depois o título de mestre. Não foi em economia, veja bem, não havia cursos de economia nessa época. Ele trabalhou mais no campo da filosofia, filosofia moral e lógica. É mais um bacharel e mestre em filosofia, com formação em ciências naturais. É isso. Alguns falam que ele era muito envolvido com meteorologia, alguns diziam que ele era botânico. É meio impreciso. Isso é um cientista natural com uma boa bagagem estatística. É isso. Essa é a formação dele. O que se interessou por filosofia, nós vamos ver daqui a pouco, por filosofia moral. Inclusive, ele acaba se afastando um pouco das ciências naturais e se dedicando mais à filosofia. Dois cantos da filosofia. O primeiro é a lógica, que eu já falei, lógica formal. Ele tem grandes ensaios, grandes livros publicados sobre lógica. E também se interessou por filosofia moral. E veremos mais adiante a influência do grande filósofo moral, Jeremy Bentas, na formação do Jebos, inclusive no Jebos Economista. Ele consegue um cargo de tutor no Owens College, não em Londres, em Manchester. E lá na frente ele vai ser aceito como professor. Mas, por enquanto, é um tutor. Ensinando filosofia moral, não propriamente economia. Um professor de filosofia, um assistente, professor assistente de filosofia moral e lógica. Bom, finalmente ele acaba sendo aceito como professor de lógica, não apenas doutor, professor de lógica e de filosofia moral. E também uma espécie de professor de psicologia, e eles chamavam na época psicologia de filosofia mental. Esse é o ano de 1866. Então, a partir daí, ele atua como professor de economia, faz a sua pesquisa, sua investigação científica, escreve livros, e permanece na cadeira de professor, docente, pesquisador, até se aposentar em 1880. Note que, desse ano, ele tinha apenas 45 anos. e ele se aposentou por problemas de saúde, mas ele morreu afogado, não morreu de nenhuma doença. Ele se aposentou aos 45 e morreu dois anos depois, aos 47 anos. Essa é a curta trajetória acadêmica de Gérard. Ele se tornou muito conhecido no mundo, hoje é um autor de destaque nos livros de história do pensamento econômico, considerado um autor bastante original, com teorias inovadoras. Ele faz um pouco de síntese de algumas ideias que já estavam dispersas em diversos autores do período, mas também um autor original. Ele tem uma marca, um estilo próprio. Um grande economista, mais do que um grande matemático, um grande economista, e também é o que se sabe um grande estatístico. Ele se destacou muito nos trabalhos estatísticos, que ele aplicou inicialmente nas ciências naturais, na física, na química, na botânica, na metalurgia, na meteorologia, e depois aplicou em temas mais próximos da economia. Ele morreu na cidade de Bexville, por um afogamento acidental, com apenas 47 anos. Vamos começar com uma lista de publicações de germos, publicações em vidas, e depois publicações póstumas. Algumas dessas publicações eu vou simplesmente citar e fazer um comentário muito breve, outras eu vou aprofundar um pouco. bom, eu vou pegar a publicação quando ele retornou para a Inglaterra, no começo da década de 1960. Então, os artigos que ele publicou na imprensa australiana eu vou deixar de fora, porque não eram trabalhos acadêmicos, inclusive, eram mais trabalhos jornalísticos do que acadêmicos. Vou me referir a trabalhos de cunho mais acadêmico, mais científico. Tem dois artigos que ele publicou no ano de 1962, a teoria matemática geral da economia política, e o outro chamado de sobre o estudo das flutuações comerciais periódicas. Um artigo em economia pura, em teoria pura da economia, e o outro artigo com uma aplicação estatística a um tema da economia que é o ciclo econômico, que ele chama de flutuações comerciais periódicas. Os dois artigos, veremos adiante, foram submetidos à Associação Britânica para o Avanço da Ciência, para que fossem publicados nos anais dessa associação. Uma outra publicação que eu destaco também no tema de economia, no caso, economia monetária, como eu falei, são duas áreas de interesse de germos na economia, economia monetária e ciclo econômico, inclusive uma explicação monetária para o ciclo. Então, esse artigo em economia monetária se intitula Uma Queda Importante no Valor do Ouro, de 1863. Agora, eu quero destacar um artigo publicado em 1865, muito importante, que notabilizou o nome de germos, tornou o germos conhecido na opinião pública da Inglaterra da época, um ensaio denominado The Co-Question ou A Questão do Carbão em português. Vamos comentar a questão do carbão. Como eu falei, a partir desse trabalho, o germos teve o reconhecimento da opinião pública como um grande cientista, um grande pesquisador. E ele introduz algumas ideias inovadoras. Veja, o que é a questão do carvão, o foco da preocupação dele é a possibilidade do esgotamento desse insumo energético básico, que é uma coisa que os cientistas fazem muito isso. Às vezes, com previsões um pouco exageradas. Como nos anos 70, por exemplo, eu li um trabalho nessa época dizendo que ia acabar o petróleo no final do século XX, coisas assim, meio catastróficas. O interesse do Gevles nesse trabalho é investigar qual era a evolução da demanda para o carvão. De fato, a economia da Inglaterra caminhava no sentido de exaurir esse insumo energético básico, acabar as reservas naturais desse insumo energético básico que tocava a economia da Inglaterra. Na época, ainda não era o petróleo, a gasolina, o diesel, o insumo era o carvão. Bom, ao discutir a demanda de carvão associado ao crescimento econômico, ele introduz o chamado paradoxo de germos ou efeito germos. No que consiste este paradoxo? Ele diz o seguinte, olha, o progresso tecnológico tende a ser mais eficiente na utilização do insumo básico. O recurso carvão, ele tende a ser utilizado com maior eficiência, de maneira poupadora de carvão, à medida em que ocorre progresso tecnológico. Evidentemente, isso ocorre. Se pega, por exemplo, os automóveis hoje que chegam a fazer 20 quilômetros com um litro de gasolina, nos anos 70 ou antes disso, nos anos 50, eles faziam 4 ou 5 quilômetros com litro de gasolina. Então, a ideia é o progresso tecnológico tende a ser mais eficiente na utilização do carvão, que é o insumo energético básico. Então, a quantidade de carvão necessária para qualquer uso vai caindo com o tempo. Mas tem outra coisa. Ao mesmo tempo, ocorre o crescimento econômico, a utilização desse insumo por novas indústrias, a expansão da demanda. Portanto, pode ser que, mesmo com um nível maior de eficiência no uso do carvão, pode ser que aumente a demanda total por carvão associada ao crescimento econômico. Esse é o paradoxo. É um paradoxo que é estudado pelo pessoal da área de economia ambiental, pessoal ambientalista, com enfoque ecológico. O paradoxo é o seguinte, você reduz o custo relativo do uso de um recurso ao aumentar a eficiência no emprego dele, mas aí aumenta a quantidade que se demanda dele, porque mais empresas estão envolvidas, isso gera progresso econômico, crescimento econômico, então acaba aumentando a demanda. Então, embora a tecnologia caminhe no sentido poupador do recurso, o recurso acaba sendo mais utilizado com o progresso da sociedade. Então, a eficiência aprimorada aumenta a renda real, aumenta o crescimento econômico e acaba aumentando a demanda pelo recurso. Então, a taxa que esse recurso se esgota, ao invés de diminuir, aumenta a taxa de esgotamento do recurso. Esse é o paradoxo de Jevons. O efeito do aumento da demanda mais do que compensa o ganho de eficiência técnica no emprego desse recurso, de forma que a situação tende a piorar, o esgotamento ocorre mais rápido. Os ambientalistas e economistas ambientais discutem se existiria esse paradoxo. Será que os ganhos de eficiência que diminuem o consumo do recurso acabam aumentando a demanda global pelo recurso, dado o progresso econômico e aumento de demanda social? Essa é uma questão até hoje investigada pelos especialistas que a gente chama de paradoxo de Jevons. Então, o que o Jevons percebeu, resumindo esse paradoxo? As melhorias tecnológicas aumentavam a eficiência no uso do carvão, mais o consumo do carvão aumentava e não diminuía. A nova tecnologia possibilitava o surgimento de novas indústrias consumidoras de carvão, então, no final, embora cada processo seja mais eficiente no uso do carvão, a demanda global para o carvão aumenta, então, acelera o processo de esgotamento desse recurso. Então, ao contrário do que se poderia imaginar intuitivamente, se o progresso tecnológico economiza recursos, você vai poder dispôr desse recurso por mais tempo, ele vai dizer que o progresso tecnológico tende a reduzir, tende a aumentar o esgotamento do recurso, não necessariamente vai reduzir o consumo global do recurso, reduz o consumo num processo específico, mas globalmente na demanda agregada da sociedade aumenta a demanda por esse recurso, portanto, o recurso acelera o processo de esgotamento dele. Vamos continuar a listagem das publicações do Gevus aqui nos anos 60, então, esse é um trabalho mais estatístico, utilizando a temática econômica, o Gevus está mais envolvido com filosofia do que com economia, então vamos para o ano de 1864, é um trabalho mais filosófico, sobre lógica pura, o nome do ensaio é Lógica Pura ou a Lógica da Qualidade Além da Quantidade. Continuando fazendo trabalhos em Lógica, em 1869, aí já tem um trabalho que une lógica com economia, um economista que utiliza de ferramentas lógicas, o ensaio se intitula A Substituição de Similares ao Verdadeiro Princípio do Raciocínio. Então, ele está trabalhando em a combinação dos bens econômicos, que são similares, os bens que são substitutos, e aí utiliza certos princípios lógicos para desenvolver essa temática, que é uma temática ao mesmo tempo lógica e econômica. Seria um raciocínio econômico, mas aí não estritamente matemático, mas utilizando de lógica. Em 1870, ele escreve um trabalho de lógica pura, um trabalho didático, chamado Lições Elementares de Lógica, e em 1871, ele volta a combinar lógica com economia e analisa a questão de match aplicado em finanças. O que é o match? O match é o encontro. De um lado tem a demanda, o ofertante está oferecendo um produto com certas características, e ele procura no mercado um consumidor que deseje aquele mesmo produto com essas mesmas características, que tenha um perfil parecido com o que ele está procurando. Então, quando há um encontro entre o ofertante e o consumidor, a gente diz que existe um match. Então, ele vai usar um conceito de taxa de match e vai aplicar isso em finanças. São os portadores de fundos, demandantes desses fundos no mercado financeiro. Esse artigo foi publicado no mesmo ano que ele publicou o principal livro dele de economia. Não sei se ele escreveu esse artigo no mesmo ano. O Teoria da Economia Política foi escrito poucos meses antes da publicação. Então, em 1871 é um ano bastante produtivo e importante na trajetória de Géber. E aí que aparece o principal livro dele, que é esse, A Teoria da Economia Política. No ano de 1874, aparece um ensaio não muito conhecido, mas que se intitula Os Princípios da Ciência. Esse ensaio aparece de modo destacado no livro de História do Pensamento Econômico, chama História da Análise Econômica, publicada pelo Josef Schumpeter, o grande economista austríaco, que fala muito bem desse trabalho, que é considerado por Schumpeter o principal trabalho como lógico, como filósofo lógico do Géber. Assim como o principal trabalho de economia é a teoria da economia política. Em 1875, no ano seguinte, ele volta a trabalhar com questões de economia monetária, integrando uma análise monetária para a análise da troca que ele havia desenvolvido nos papers dos anos 60, os dois papers que nós vamos comentar, e no livro A Teoria da Economia Política. Esse ensaio se intitula Moeda e o Mecanismo da Troca. Depois, no ano de 78, três anos depois, ele escreve um trabalho que é meio que um resumo de toda a teoria que ele desenvolveu ao longo da vida, a teoria das trocas, a teoria do valor, a teoria monetária, falando um pouco da relação entre moeda e ciclo, e num livro didático chamado Uma Cartilha sobre a Economia Política. Então, essas são as publicações principais de Gébos ao longo da vida, e um conjunto de artigos publicados nas principais revistas, nos principais periódicos da época. Aqui, os historiadores contam 21 artigos publicados nessas revistas importantes. E aqui eu faço a lista das principais revistas que aceitaram e publicaram os artigos de Gébos nessa época. O Journal of the Statistic Society of London, um periódico de estatística, The Contemporary Review, Fortnightly Review, Journal of the Social Science, e o Journal of the Statistical and Social Inquiry e a famosa revista Nature. Vamos ver agora algumas publicações póstumas. Então, em 82, no mesmo ano da morte de Gébos, aparece o trabalho O Estado em Relação ao Trabalho, o renome do ensaio, O Estado em Relação ao Trabalho. Falando um pouco de política trabalhista, digamos assim. Em 83, é publicado Métodos de Reforma Social e outros autores e outros artigos. Então, a gente vê que há alguns artigos de Gébos com uma preocupação mais, digamos, social-trabalhista. Ao contrário do que muita gente imagina que esses autores da Revolução Marginalista não tinham preocupação social, não é verdade. Todos eles tinham também preocupação social. E aí, eu remeto novamente, como já comentei nas aulas presenciais, o livro, o fantástico livro, está certo? A Imaginação Econômica da Silvia Nassa. Eu já tinha comentado esse livro, para vocês verem um pouco o lado humano desses economistas. Vou comentar daqui a pouco, no próximo slide, uma investigação em moeda e finanças, uma aplicação em teoria monetária. Depois, foi publicado postumamente, dois anos após a morte de Gébos, os seus estudos em lógica dedutiva. E depois, uma série de cartas e o próprio diário de William Stanley Gébos, que seria publicado em 1886. Então, acharam uma série de manuscritos não publicados, de como mais pessoal, que também foi publicado. Esse é o conjunto, portanto, das obras postumas. Vamos falar agora do livro Investigações e Moedas e Finanças, de 1884, onde se reuniu os principais escritos em teoria monetária e ciclo econômico de autoria de Gébos. Então, ali está o estudo da relação entre oferta de ouro, oferta monetária e como que a moeda afeta as flutuações econômicas. Então, tem uma explicação monetária muito bem elaborada, dizendo como a moeda pode servir para, digamos, provocar flutuações econômicas, pode gerar um estímulo e pode, inclusive, gerar uma contração na economia. Então, a relação entre o ciclo monetário e o ciclo do lado real da economia. Esse livro foi organizado por um colega de Gébos, um inglês também, um professor Fox. Bom, então nós vimos o conjunto de publicações de Gébos. O próximo passo é entender a origem das ideias dele. É claro que muitas ideias vêm da própria cabeça dele, são ideias originais, mas todo autor tem influências. o Newton mesmo, Isaac Newton na física, no século XVII, dizia que ele se apoiava em ombros de gigantes, que ele chegou onde chegou porque ele pôde contar com a contribuição das leituras que ele fez de Copérnico, Gadeu, etc. Eu não sei se Gébos se apoiou em ombros de pessoas tão gigantescas assim, mas vamos ver alguns autores que influenciaram Gébos. O primeiro deles é um economista não tão conhecido, um economista inglês chamado Dionysius Ladner. Ele publicou um livro chamado Economics of Railroad, Economia da Estrada de Ferro. Os biósofos apontam que Gébos teve contato com esse livro e o leu em 1857. Por que é importante o livro de Ladner nessa tentativa de identificar as influências? Porque aparece no Ladner algumas ideias de Dupuy. Dupuy é citado no livro de Ladner. Lembra que o Dupuy foi um dos precursores da evolução marginalista. Nós estudamos dois ingleses e dois alemães. Ele é um... Não, perdão. Estudamos dois franceses e dois alemães. Ele é um dos franceses, Július Dupuy, junto com o Cunot. Então, Dupuy, nós associamos a ideia de utilidade, utilidade marginal, incidente do consumidor, etc. Então, são ideias dentro do marginalismo e do subjetivismo econômico. No entanto, antes de ter contato com o livro de Ladner, com as ideias de Dupuy, com o conceito de utilidade, o Géber já tinha se convencido, meio que por conta própria, que a economia era uma ciência que estudava problemas alocativos. A economia era uma ciência que deveria utilizar um método matemático que teria que estudar a relação entre os sentimentos humanos de prazer e dor e a ação humana. A ação humana na produção, no consumo. E como é que se pode entender melhor as causas da ação humana e as consequências e os efeitos dela? Então, é tratar esse tema teoricamente. Ele já tinha se convencido disso. Obviamente, a leitura do livro de Ladner reforçou essa tendência. O conceito de utilidade, o conceito central na contribuição de Géber. Então, esse conceito aparece em alguns economistas, inclusive economistas clássicos, como Nassau Senior, por exemplo. Aparecem economistas ingleses que não eram clássicos, eram críticos da economia clássica, como Richard Wattel. E também aparece, lá dos estudos de filosofia moral, que a gente viu que Géber estava muito envolvido nos estudos de filosofia moral, o maior dos filósofos morais na Inglaterra do século XIX, que era o Jeremy Benter. E o Benter utilizava um conceito parecido com o de utilidade, que era o conceito de felicidade. Não utilidade, felicidade. Um conceito um pouco diferente. Felicidade para analisar o, digamos assim, o valor de uma ação moral. Quer dizer, quando a ação moral é um bem. O que uma ação deve atender para que seja considerada uma boa ação do ponto de vista moral? Deve gerar felicidade. Felicidade para quem age, felicidade para as demais pessoas da sociedade. Então, o conceito de felicidade é um conceito de avaliação de filosofia moral. E, depois, o Géber vai utilizar essa ideia, o desenvolvimento da ideia do prazer no consumo. É um outro tema. mas ele vê semelhanças entre o prazer no consumo e a felicidade. Como vê semelhanças entre o sacrifício do trabalho e a infelicidade, que eram temas, conceitos e temas da filosofia moral. Em relação ao Richard Waterley, o Waterley foi um crítico. Ele não deu uma contribuição muito significativa no avanço da teoria subjetiva do valor, mas ele foi importante porque ele, de uma maneira poética, foi introduzindo as novas ideias. Ele tinha uma intuição das novas ideias, ele era um crítico bastante ácido, bastante radical da economia clássica e foi introduzido novas ideias que apontavam no sentido da utilidade marginal e da escolha ótima. Aqui, uma passagem do Waterley que eu destaco no meu livro. Não é o trabalho que qualquer coisa tenha custado que ocasiona a sua venda por um elevado preço, mas o contrário, é a sua venda por um alto preço que acarreta aos homens trabalharem na procura dela. Então, ele está trabalhando com a relação entre o custo em trabalho e o valor. Então, os casos pensavam assim, aquilo que custa muito, que tem muito trabalho incorporado, vale muito. Aí, o Waterley questiona, espera aí, mas será que a causalidade sempre vai do custo para o valor, do trabalho para o valor? Não poderia ser uma seguinte situação? Como vale muito, então as pessoas se envolvem muito na obtenção desse bem. Então, elas trabalham muito porque valem muito. Então, é o valor que gerou muito trabalho, não o trabalho incorporado que gerou o valor. Então, o que ele vai dizer nessa frase é que essa causalidade pode ser pensada no sentido contrário também. Não é uma causalidade unidimensional. O terceiro autor, o Nassau Sênior, o Sênior vai dizer o seguinte, olha, que eu vejo aqui o Sênior é um autor clássico, e vai dizer o seguinte, então, tudo bem, o trabalho está associado com a oferta, o trabalho é custoso, então tem a limitação da oferta, e a limitação da oferta, portanto, a quantidade de trabalho é importante na determinação do valor. mas há duas outras condições ou dois outros fatores que devem ser considerados. Tem a utilidade também, que foi a ênfase dos subjetivistas. Então, a utilidade, então bem mais útil tem mais valor. Último no sentido é que satisfaz a mais necessidades, que gera mais prazer na satisfação delas. E tem também o fato da transferibilidade, porque o valor é determinado no mercado, nessa visão. não é aquele valor que não tem nada na esfera da produção, o valor é na produção. Nós vamos ver muito isso em Marx, vocês viram isso em Marx, HB1. Esse valor está associado com o momento do mercado, que ocorre no mercado. E para que haja mercado, o bem tem que ter essa propriedade, transferibilidade. Ele tem que passar da mão de uma pessoa para a mão de outra pessoa. Então, a transferibilidade é uma propriedade importante, e o grau de transferibilidade afeta o valor do bem. Essa é a contribuição particular de sênior nesse debate do que determina o valor, fazendo a crítica da economia política clássica. Outro autor que influenciou Gébos, William Foster Lloyd. Lloyd. O Lloyd se destacou em outras áreas, não só na área de economia, não só na área propriamente de teoria do valor, mas o Lloyd era um defensor da teoria da utilidade. Ele também aplicou ideias malthusianas em uma série de problemas práticos. Era um autor relativamente conhecido no público inglês, mas ele tinha essa característica. Embora próximo a Balthus, ele criticava a tradição da economia política clássica, de John Struth-Mill, por exemplo, e dizia que a teoria do valor do trabalho estava errada, que o que determina o valor é a utilidade. Isso, certamente, as ideias de Lloyd, William Foster Lloyd, certamente influenciou Gébos. O último aspecto é em relação à família do Gébos. A família dele tinha posições, digamos, heterodoxas. Por quê? Pela base religiosa, eles eram unitarianistas. E o unitarianismo, que é, digamos, uma seita cristã, dizia aos seus membros, procurava influenciar os seguidores os seguidores dessa religião a terem um comportamento sempre crítico, aprenderem a pensar por conta própria. Aquela coisa meio luterana, não vamos usar o argumento da autoridade, vamos pensar por conta própria, que inclusive vai caracterizar a modernidade, mas isso já é uma outra discussão. Então, eles tinham esse viés de família, de não se apegar à tradição, à autoridade, e procurar ser criativo, original, e assumir novas posições, o que deve ter influenciado os germos no afastamento dele da tradição clássica, que ainda era muito forte na Inglaterra nessa época, a tradição de Ricardo e George Trudeville. Bom, vamos falar daqueles dois artigos que ele escreveu no retorno à Inglaterra e submeteu à Associação Britânica para o Avanço da Ciência. Esses artigos são, um em economia pura e o outro em economia aplicada com ferramenta estatística. O de economia pura se intitula Teoria Matemática Geral da Economia Política. Vamos falar um pouco desse ensaio. Esse ensaio é importante porque já tem o embrião das principais ideias que vão aparecer no principal livro dele, publicado nove anos depois, que é A Teoria da Economia Política. Ele escreve no começo desse ensaio em Teoria Matemática. A verdadeira Teoria da Economia somente pode ser alcançada buscando-se de volta a mola sublime da ação humana, os sentimentos de prazer e dor. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, vamos estudar em economia a ação humana e a mola sublime, ou seja, o mecanismo que impulsiona, o mecanismo básico que impulsiona a ação humana, que é a mecânica dos sentimentos. Quais sentimentos? Quais interessam para os economistas? Prazer e dor. Então, a busca do prazer e a abertão à dor movem o indivíduo na vida econômica. Então, a economia tem que estudar isso. Bom, o artigo não foi muito bem recebido pelo público, foi reprovado pela Associação Britânica, os secretários da associação, que eram os pareceristas, os referees, não aprovaram o texto. O Herring Duhi McLeod rejetou o artigo, inclusive, um autor muito importante também para o Brasil nessa época, era muito estudado na faculdade de Direito, descobri isso por causa da tese de doutorado do professor Amaury, que pesquisou os programas dos cursos de Direito e viu que esse McLeod era um autor muito citado. E outros referidos também rejeitaram o artigo Macquarie, Fawcett, Thornton, Merrillville e Chadwick. O artigo, portanto, foi rejeitado. E foi, inclusive, rejeitado por Marshall. Ele foi avaliado por Alfred Marshall. O Marshall tinha acabado de chegar no Cambridge, ele toma conhecimento do ensaio, ele lê o ensaio e não se mostra muito interessado. E é muito interessante essa reação de Marshall. Por que ele não se interessou pelo artigo de Marshall? Sendo que o Marshall iria se notabilizar como um expoente do subjetivismo e do marginalismo também. Provavelmente, nessa época, o jovem Marshall ainda não estava muito interessado em marginalismo e subjetivismo. Ele não tinha desenvolvido uma teoria da utilidade marginal nessa época ou não era tão importante. Numa das biografias sobre Marshall, escrita pelo John Maynard Keynes, que era um grande biógrafo, e essa biografia de Marshall é importante, o Keynes diz o contrário. Ele diz que Marshall foi o pioneiro que chegou nessa ideia antes dos outros, que, portanto, o Gérons teria chegado depois. Ora, mas se Marshall já tinha essa ideia em mente, por que ele não elogiou o artigo de Gérons, que apontava nesse mesmo sentido da teoria da utilidade marginal? Por que ele criticou o artigo de Gérons? Isso é um episódio interessante. Talvez Marshall não estivesse tão envolvido com a teoria da utilidade marginal nessa época. O outro artigo, que era mais de aplicação estatística, um ciclo econômico, foi aprovado pela associação, o que mostra a qualidade de Gérons também como grande estatístico. Então, sobre o estudo das flutuações comerciais periódicas, foi aceito pela associação e publicado. Mas o Teoria Matemática seria publicado depois, numa outra versão, certo? Vou comentar daqui a pouco. Mas deixa eu falar da primeira versão, a de 1962, do Teoria Matemática Geral da Economia Política. Lari defende o uso da economia matemática de uma maneira programática. diz que a ciência econômica lida com quantidades, portanto, deve utilizar a matemática. Ele formula essa equação das trocas, nós vamos comentar mais adiante, as equações da troca, que ele achava que era fundamental para a análise econômica, que leva a uma condição bem conhecida de qualquer curso de microeconomia, que nós já vimos com Gossin, que é a chamada segunda lei de Gossin. Lembra? No caso de Gossin, ele mostrava que a altura dos triângulos era iguais, então você tinha a mesma utilidade marginal na alocação do tempo no consumo de dois bens. Então é um princípio equimarginal. No equilíbrio das trocas, na troca que maximiza o prazer, existe a igualdade das utilidades marginais associada a diferentes bens que compõem uma cesta ótima. Está certo? Ali está, nesse artigo, nesse ensaio da Teoria Matemática, A Essência do Sistema Teórico de Gélios, que depois ele iria explorar melhor na nova versão do artigo, que seria publicado em 66, no livro de 71. Não utiliza a matemática, embora ele fale da importância da matemática, não utiliza a matemática e também não utiliza gráficos. Ele começa, no primeiro parágrafo, dizendo que os principais problemas da economia devem ser tratados de uma forma matemática rigorosa, mas ele sempre foi um economista superior, mais economista do que matemático. E não conseguiu traduzir todas as ideias dele, que eram ideias, inclusive, vigorosas, importantes, não conseguiu traduzir todas essas ideias em matemática e não faziam uso tão bom da matemática. Nos próximos seis parágrafos, ele vai desenvolver a sua teoria subjetiva, a teoria do prazer, e da dor sempre prazer e dor. Ele fala que há outros motivos que comandam a ação humana, mas os principais motivos que devem ser utilizados na análise econômica é o prazer e a dor. E aí ele enuncia, ao final do sexto parágrafo, a primeira lei de Gosse, que é a utilidade marginal decrescente. Ele enuncia isso, que ele chama de grau final de utilidade, que é cada vez menor, parecido com a ideia do Otterle que nós vimos anteriormente. do oitavo ao décimo parágrafo, ao décimo primeiro parágrafo, e aí ele vai falar do outro sentimento. Eu já tinha analisado o sentimento de prazer no consumo, agora ele vai falar do sentimento de dor e associar a dor com o trabalho. Ele critica a teoria do valor-trabalho dos clássicos e ele mostra, olha, tem que entender o fenômeno do ponto de vista da troca. Então, na troca tem a oferta e a demanda. Então, o valor-trabalho tem a ver com a oferta, mas tem a demanda também. Então, vamos entender o processo da troca. Ele começa com a troca simples, depois ele vai trabalhar com trocas mais complexas. E do lado da oferta, ao invés de olhar o trabalho do ponto de vista técnico, mecânico, ele vai enfatizar o sentimento do trabalho, que é a dor. Então, assim como na demanda o sentimento do consumidor que é o prazer no consumo, do lado da oferta ele olha o sentimento, que é a dor. Então, é a dor e prazer que determinam o preço, na verdade. Ele vai estender esse modelo que começa com a troca simples. Troca simples significa dois agentes, duas mercadorias. sendo trocadas. Por exemplo, trigo e carne. Vamos dar um exemplo com trigo e carne. Vamos manter essas duas mercadorias para não introduzir muito ruído nessa exposição. Então, dois indivíduos, duas mercadorias, trigo e carne, isso é a troca simples. Depois, ele introduz mais mercadorias. Nós não faremos, vou apenas comentar. Gevus introduz mais mercadorias e introduz muitos mercados. Muitas mercadorias e muitos mercados. E ele mostra a importância de se analisar a inter-relação entre esses mercados. Ou seja, o Gevus tem consciência de que a análise deveria caminhar no sentido do equilíbrio geral. Mas ele não desenvolve um sistema algébrico de equilíbrio geral. Quem o faz de maneira pioneira é Valhalla, um ator que nós vamos estudar depois. Ele não chega a desenvolver isso, mas ele tem a intuição do equilíbrio geral. Nível intuitivo. Então, para fazer a análise completa da troca, analisa aspectos relacionados à demanda. Do lado da oferta, analisa a produção, conectando a produção com o sentimento de dor. Depois, relaciona os dois sentimentos prazer e dor para entender o processo da troca. E também, no final desse artigo, ele entra em uma discussão de economia monetária, que é um tema que ele gostava. Aqui, ele simplesmente enuncia, não tem nenhum grande desenvolvimento, mas ele enuncia uma relação entre juros e capital. Ele mostra que os juros afetam a taxa de investimento e que se condiciona a trajetória do estoque de capital. É uma ideia pontual, mas é importante que se tem em Gébos um dos precursores dessa ideia. O artigo de teoria matemática, que não foi aceito na Associação Britânica, acabou sendo publicado quatro anos depois por uma revista de estatística. Curioso isso, né? O Journal of Statistics Society of London publicou em 1866 com uma leve mudança de nome. Ele introduziu o complemento breve exposição. Então, breve exposição de uma teoria matemática geral da economia política. Breve exposição. em parte porque ele estaria pensando numa exposição mais completa, tal como o livro dele em 1871. É o mesmo trabalho, do trabalho de 1862, com algumas coisas novas. Por exemplo, ele discute com mais refinamento, com mais detalhe sobre a medida do sentimento de utilidade, como é feito isso, trazendo, inclusive, algumas ideias de Bento, como nós veremos daqui a pouco. Ele discute com mais detalhe a medida da utilidade, a medida do sentimento, até porque ele foi muito criticado no artigo original de não ter fornecido isso. Ele aprofunda como é que se mede a intensidade do sentimento, analisa, inclusive, algumas dimensões do sentimento, de prazer, a intensidade, a duração do prazer. Também olha como o prazer é afetado pela previsão que, além da utilidade no consumo, se tem estimativa da utilidade futura, que é a previsão de um fato futuro, que isso depende de probabilidades, inclusive, vai introduzir probabilidades nessa análise da utilidade, e introduz também algumas mudanças terminológicas. E aí introduz a expressão grau final de utilidade, para significar tecnicamente o que hoje nós chamamos de utilidade marginal, é o grau final de utilidade. Então, Gérons retorna no final da década de 1860, o Gérons prioriza os trabalhos em economia. ele já vem atuando como professor de economia, e se dedica mais a essa área. Publica o principal livro dele em 1871. Dizem que ele publicou esse livro com uma certa urgência, que ele trabalhou intensamente nessa pesquisa e para escrever o material, o material ficou bem escrito, mas dizem que o ritmo foi tão frenético que chegou a afetar a saúde de Gérons. e não é à toa que em 1880 ele acabou tendo uma aposentadoria compulsória para os problemas de saúde. Esses problemas começaram aí, o esforço e a dedicação para escrever esse livro. Por quê? Ele tinha um problema com relação à paternidade das ideias, à paternidade da teoria. O problema é que aparece muito na história da ciência. Por exemplo, ocorreu entre Darwin e Wallace, que o Darwin desenvolveu a teoria da utilidade, a teoria da evolução, dando a volta no Beagle, dando a volta no planeta, naquele navio Beagle, fazendo as observações. Ele teve, inclusive, aqui na América do Sul, teve no Brasil, teve nas Malvinas, teve na Argentina, teve em vários outros lugares, teve nas Ilhas Galápagos do Equador. Então, na observação feita, ele chegou às conclusões da teoria da evolução, que já aparecia na obra de Wallace. Então, ele falou, deixa eu publicar meu livro, você não vai dizer que eu estou copiando Wallace. O Gérons viu semelhança entre suas ideias e a de um outro autor inglês chamado Flaming Jenkin, na verdade, não inglesa, escocês. Ele era professor de engenharia em Andiburgo. Não tinha formação de economista, tinha formação de cientista natural, das ciências exatas, como o próprio Gérons. Jenkin publicou o livro Representação Gráfica das Leis da Oferta e da Demanda. Gérons ficou muito preocupado de acharem que ele é simplesmente seguidor de Jenkin, que ele não é pioneiro nessas ideias, que ele tinha publicado esse artigo em uma revista de estatística, que é o artigo de 66, não tinha muita coisa na área, então vamos ver, o Gérons pensou, vou publicar agora o meu grande livro, o meu grande tratado sobre esse termo e publicou a sua teoria da economia política. Aqui está o livro, vamos comentar alguns aspectos dessa obra. Vou destacar um fragmento que aparece logo no começo, logo no primeiro capítulo. Ele diz, minha teoria deve ser apresentada como a mecânica da utilidade e do interesse individual. Então ele está dizendo, olha, a teoria dele é uma teoria subjetiva, eu vou priorizar a utilidade, vou priorizar o prazer. Quando ele fala utilidade, é utilidade e desutilidade também, a dor faz parte, é outro sentimento que participa também. E do interesse individual, quer dizer, ele está dizendo que ele está dentro do programa de Adam Smith, é o programa de entender como surge a ordem social a partir de indivíduos auto-interessados. Então é a mecânica de uma sociedade que opera com indivíduos auto-interessados e que tem sentimentos e que busca o máximo de prazer com aversão à dor. Ok? E ele diz, olha, as leis que comandam, as leis que são encontradas pelos economistas, os economistas chegam a ela de maneira intuitiva, elas não são leis empíricas, o economista não precisa observar casos empíricos para chegar a essa lei, ele chega a essa lei de uma maneira a priori. Lembra o apriorismo que vocês estudam em cursos de metodologia, o apriorismo de John Stuart Mill, que é visto em HPA1 também. A ideia de que as verdades da teoria econômica, ela surge introspectivamente, quando o economista volta sobre si mesmo e é capaz pelo pensamento chegar a essas leis. O Gérons está dizendo isso, que essas leis fundamentais da economia, que são expostas de uma maneira matemática, são obtidas pela intuição, ou então o economista utiliza certos dados fornecidos por outras ciências, pela física, pela psicologia. Vamos ver a passagem. Mill escreve, A ciência da economia, contudo, é de alguma forma peculiar, devido ao fato, indicado por John Stuart Mill e Kearns, de que conhecemos suas leis fundamentais imediatamente pela intuição ou, de qualquer forma, nos serão fornecidas, já elaboradas, pelas outras ciências psicológicas ou físicas. Então, veja que ele cita o John Stuart Mill e o Kearns, que eram filósofos aprioristas, os dois principais, inclusive, da filosofia apriorista, da metodologia, da economia apriorista. Ele cita, que ele está vinculado ao apriorismo, e diz, ou se a gente obtém pela intuição ou são fornecidas por outras ciências, aí ele cita a psicologia e a física. E ele fala, olha, a teoria dos economistas, que é a mecânica da utilidade e da autointerência, é tão evidente quanto os elementos de Euclides. Então, Euclides tem o livro dele do século II, da geometria plana, tem os axomos, os conceitos fundamentais, ponto, reta, plano, aí tem os vários teoremas que ele demonstra, a soma dos ângulos internos de um triângulo, o ângulo, a relação entre o raio e o comprimento da circunferência, ou seja, uma série de coisas que os geômetros, planos, determinam, a partir de uma base totalmente axiomática, e note que os teoremas da geometria, eles não são testados empiricamente, eles são aceitos, são tidos como verdadeiros, independentemente da testabilidade empírica, do confronto com os fatos. Então, ele está dizendo que existe um núcleo, não toda a economia, existe um núcleo da análise econômica que é verdadeiro, cujas proposições são verdadeiras, independente da confrontação experimental. É isso que ele está dizendo no começo do livro. Depois ele fala, ainda na parte metodológica do livro, ele fala da importância do método matemático. Escreve, não hesito em dizer também que a economia pode ser gradualmente elevada à condição de ciência exata, desde que as estatísticas comerciais sejam bem mais completas e exatas do que são no presente. De sorte que a doutrina possa ser dotada com um sentido preciso por meio do auxílio de dados numéricos. A ciência dedutiva da economia deve ser comprovada e tornada útil pela ciência puramente empírica da estatística. Então, o Geffert está dizendo que a economia tem aquela base matemática, aquela lógica intuitiva, mas que deve ser quantitativa também. Quer dizer, o economista deve caçar dados, deve aplicar estatística. Ele fala as relações matemáticas, os parâmetros das equações devem ser estimados. E outra coisa, a teoria deve ser útil. Ela é verdadeira, ok, mas uma coisa pode ser verdadeira e inútil. Além de ser verdadeira, a teoria tem que ser útil, ela tem que ser estatisticamente demonstrada ser útil, útil em aplicações, em problemas práticos. É isso que ele está dizendo. Vamos falar agora de filosofia moral, a influência de Jeremy Bentham. E o Gervos também é um professor de filosofia moral, não um filósofo, mas um professor de filosofia moral. No começo do livro dele, da teoria da economia política, ele escreve as ideias desse filósofo moral são um ponto de partida de minha teoria. Então, a filiação de Gervos a Bentham é explícita no começo da obra. No artigo publicado em 66, ele já citava Bentham em quase metade dos parágrafos. E note que a teoria desse filósofo moral era amplamente conhecida, ele era um filósofo do conhecimento do público, muito lido, uma obra muito vendida, e, em meados do século XIX, os principais trabalhos, os principais escritos de Bentham tinham sido reunidos numa única publicação chamada Works. Então, certamente, o Gervos teve contato com uma gama grande de trabalhos de Bentham reunidos nesse único livro com o Works. Mas, de qualquer maneira, parece que Gervos se interessou por Bentham após o retorno da Austrália, ou seja, ele já tinha se convencido, ele já tinha se convertido à economia, percebeu o problema econômico com o problema de tratamento matemático, que dizia a respeito aos sentimentos humanos e problemas alocativos. Depois, ao estudar filosofia moral, teve contato com as ideias de Bentham, ele enriqueceu o trabalho dele como economista, porque ele viu que Bentham já trabalhava com sentimentos, só que o sentimento dele era a felicidade, felicidade que é um critério de avaliação ética da ação humana. A ação humana deve gerar felicidade para o que age e para a maior parte das pessoas, e felicidade é um conceito mais filosófico, utilidade seria um conceito mais técnico, embora às vezes Bentham utilizasse a expressão utilidade, mas em um sentido bem diferente, no sentido filosófico, no sentido ético, filosofia moral. E, no entanto, o Bentham, embora estivesse se referindo a outra área e não a economia, ele fazia uma série de cálculos de medidas de felicidade que o Gervos importou, lembra que ele falou que a economia importava de outras ciências e da filosofia? Ele importou isso na teoria da utilidade dele econômica, que é o cálculo do prazer e da dor, ele desenvolveu, e a analogia é o cálculo da felicidade e da filosofia moral de Bentham. Por exemplo, nós veremos adiante as sete dimensões do prazer, você pode dizer que são as dimensões da dor também. Isso ele importou da obra de Bentham. Uma análise técnica da medida da utilidade tem a ver com a análise técnica da medida da felicidade de Bentham em filosofia moral. Mas a preocupação de Gervos não é com filosofia moral, é com economia. Nesse livro, certamente, é com economia. Não no conjunto do trabalho, das aulas de Gervos. Nesse livro, na teoria da economia política, é com economia política. Então ele vai falar do prazer no consumo de um bem particular. Então ele importa a ideia de felicidade, utilidade, para aplicar na economia. Inclusive, Bentham falava em felicidade marginal, que a felicidade pode ficar cada vez menor à medida que aumenta o processo gerador dela. Então ele vai dizer, olha, mas a utilidade, o grau final da utilidade vai ficando também cada vez menor na questão do prazer do consumo, que é um problema mais econômico. Isso, de fato, ele importou de Bentham. Bentham tem uma influência importante. Embora haja discussão na literatura, alguns historiadores de Gervos acham que a influência não foi tão grande, outros acham que Gervos é um Benthamita, é um filósofo, é um pensador que segue o filósofo Bentham, há uma certa celema a esse respeito entre os intérpretes. Bom, agora a influência de Richard Jennings. O Jennings, como o Otterly, é aquele tipo do autor que era um crítico, quanto mais, da economia política clássica, da teoria do valor clássica, ele dizia que era a falácia fundamental da economia política, era a teoria do valor, a ideia de que o valor é derivado do trabalho incorporado, isso estaria errado, e ele apresenta, embora não desenvolva uma nova teoria de uma maneira técnica, de uma maneira mais aprofundada, ele apresenta algumas descrições da teoria da utilidade, da utilidade marginal, que ficaram bastante conhecidas entre os historiadores do pensamento econômico. E as analogias que ele buscou, o Otterly tem analogias famosas também, nós vamos ver daqui a pouco as analogias do Otterly. Vamos ver essa analogia do Jennings comparando o valor com o fenômeno físico, que é a formação de ondas na superfície de um lago, de uma piscina, na superfície da água. Quando se joga uma pedra, a pedra cai na superfície, forma círculos concêntricos que vão se afastando, vão se deslocando, se movendo e se afastando a partir daquele ponto de contato com a pedra. Ocorre uma dispersão, a energia da onda vai diminuindo, portanto a amplitude da onda vai ficando cada vez menor até que a onda desaparece. Olha o que ele diz nessa passagem. Na proporção em que os objetos são menos abundantes, qualquer quantidade limitada deles deve ser mantida como mais valiosa. E na proporção em que eles são mais abundantes, eles devem ser mantidos como menos valiosos. o valor de toda a mercadoria vai sendo dissipado à medida que ela cresce em quantidade, como um círculo na água. Quanto mais espalhado, mais ele se dispersa. Olha que analogia bonita. Então a dispersão dos círculos é que a energia vai ficando cada vez menor, tá certo? Quanto maior é o círculo, a onda circular que se forma na água, a energia vai ficando menor. Mesma coisa, o bem, quanto mais abundante, menor é o valor unitário de cada porção desse bem. Então o valor vai sendo dissipado na medida que o bem se torna mais abundante. Quando menos abundante, maior é o valor. A quantidade é mais valiosa, a unidade do bem é mais valiosa. É isso que ele diz nessa passagem. Então o Genix, ele é um precursor da ideia de utilidade marginal, conforme mostra esse exemplo, e também da ideia de desutilidade marginal. No caso, a utilidade marginal é decrescente. A desutilidade marginal, que seria a dor ou sacrifício, ela é crescente, é o contrário. Então se pega, por exemplo, esforços no trabalho, imagina uma sequência temporal de esforços consecutivos, o esforço vai ficando cada vez maior, simplesmente porque o trabalhador vai ficando cansado. Então é outra ideia importante, outra lei econômica importante, que é a desutilidade marginal crescente do trabalho. No entanto, o Genix, com essas duas leis psicológicas, digamos assim, aproximou muito a economia da psicologia e o Jebens não quis fazer isso, ele não quis dissolver a economia na análise psicológica. Ele sabia que a economia era uma ciência autônoma e que ela tinha um campo próprio, um escopo próprio e que ela não se confundia com a psicologia. Então, nesse ponto, o Jebens buscou, o interesse dele era outro, era de economia mesmo, não ficar só na psicologia como parece ter feito o Genix. Muito bem, portanto, esse é um apanhado geral, a gente vai voltar a algumas ideias do livro dele, esse é um apanhado geral da novidade da obra dele, publicada em 1871, e vamos ver a opinião pública. Novamente, nós vimos a opinião pública do primeiro artigo dele, de 1862, vamos ver novamente como foi a recepção da opinião pública. Muito bem, novamente, houve uma resistência conservadora. Apareceram alguns elogios, é verdade, mas apareceram muitos críticos. De fato, a teoria da utilidade, o subjetivismo econômico, ele não foi aceito de uma hora para outra na economia. A tradição clássica ainda teve alguma importância ou popularidade, etc. Lembre-se que Marx não introduziu o subjetivismo. Marx faz a crítica da economia política clássica, mas ele fica com a mesma teoria do valor-trabalho, basicamente a mesma teoria do valor-trabalho, dos clássicos. Então, ele vai em uma outra linha. Essa linha substitui a economia objetiva dos clássicos pela economia subjetiva. E isso foi sendo incorporado na economia, no paradigma da economia lentamente e só se tornou realmente o núcleo do paradigma a partir da década de 1830. Então, o processo foi lento. Não só as ideias de Gérard, mas as ideias de Menge, as ideias de Bohat, talvez as de Marx tiverem uma penetração mais rápida, mas Marx é depois. O livro do Marx é de 1890. Os elementos de economia... Não, perdão. Os princípios of economics, os princípios de economia de Alfred Marx é de 1890. Estou falando... Aí seriam quase duas décadas depois. Então, vamos ver. Então, não foi aceito imediatamente, a reação foi conservadora, se criticou, alguns elogios, mas muitas críticas. O Marx fez a revisão desse livro, não elogiou muito, curioso, que nós estamos em 1871, o Marx também se manteve crítico em relação a esse livro, e outros críticos, economistas famosos, que nós já vimos, entre os precursores da Revolução Marginalista, os historistas ingleses, como Walter Bagehot, Harry Sindwick e o Kearns, John Kearns, que não foram muito entusiastas da obra de Jevons. O Marx fala que o livro de Jevons tem como propósito substituir a teoria do valor de mil pela doutrina de que o valor depende inteiramente da utilidade. Ora, isso não é rigorosamente verdadeiro. Eu não sei se uma leitura atenta do livro de Jevons ele está dizendo que o valor depende inteiramente da utilidade. Ele associa muito o valor ao problema da troca simples. E na troca simples tem também o lado da oferta, que é a desutilidade, que é a dor ou o sofrimento ou a oferta. Se ele quer dizer utilidade como utilidade e desutilidade pode ser que esteja aproximadamente correto, mas a frase em si não é muito precisa essa observação do Alfred Marshall. O Marshall diz que o livro de Jevons não é original e que ele não consegue refutar a teoria do valor dos economistas clássicos. Por quê? Porque é um problema que nós vamos ouvir daqui a pouco que os clássicos o fundamento do valor é o trabalho. se o Jevons está dizendo que o fundamento é a utilidade marginal, mas no modelo do Jevons a utilidade marginal depende dos estoques iniciais. Se você alterar os estoques iniciais, sei lá, de trigo e de carne, do agente A e do agente B, você muda o ponto de equilíbrio das utilidades marginais. Então parece que variações nos estoques iniciais produzem variações nas utilidades marginais, mas o que determina variações nesses estoques? A quantidade de trabalho. Mais trabalho, mais estoque. Menos trabalho, menos estoque. Então no fundo parece que é o trabalho que vai determinar as utilidades marginais. Esse é o ponto que o Marshall chama a atenção. O Walter B. de Roth fala que a teoria do Jevons é muito inferior às teorias antigas, que há melhores teorias no passado que Jevons não teria avançado em nada. O Sidwick vai dizer que olha, não é um apelo revolucionário porque essas ideias já estão presentes em alguns outros autores, são ideias que não prosperaram muito no passado e que não é agora que iriam prosperar nessa versão de Jevons. Então também não bota muita fé nessa teoria que ela vai muito longe. Vai muito longe e que vai conseguir muitos adeptos. O Kahnis vai fazer também uma crítica bastante contundente dizendo que ele não é original, que o livro não é original e fala que é a mesma teoria de Frédéric Bastiat, economista francês. Desses economistas que o professor Fabio Baimier estudou bastante na tese de hipnossência dele. O Fabio fez um estudo bastante profundo, tem inclusive as aulas do Fabio no YouTube, vocês podem ver, e ele fala que o Bastiat nos harmonias econômicas mostra uma descrição do processo das trocas e da utilidade muito parecida com o trabalho de Jevons, talvez seja mesmo, mas não tem importância, não quer dizer que um copiou do outro, são processos de descobertas simultâneas. E lança a mesma crítica que aparece em outros críticos, que Jevons não tem uma medida válida do grau final de utilidade, que ele precisa do valor de troca, do bem, para chegar a uma proporção entre as utilidades marginais, porque não há uma medida direta do prazer, e que não é bem verdade, porque o Jevons oferece uma série de considerações, de técnicas, de análise, para se medir exatamente a dimensão do prazer, independentemente da troca. Mas o que os críticos estão dizendo é que aquilo não tem muita medida do prazer. Aquela discussão da teoria da utilidade, quando ela surgiu, que os críticos diziam que não existe um aparelho para medir a utilidade, como se não tem um amperímetro que mede a corrente elétrica, não tem um aparelho que poderia medir a utilidade, então a utilidade é um conceito não científico. Na verdade, o Kearns e os vários outros críticos não entendem muito o sentido da teoria da utilidade marginal. E muitas vezes, em função dessa ignorância, eles acabam fazendo uma ironia apressada. Ele fala assim, no caso de Kearns, ah, o valor depende da utilidade, a utilidade é qualquer coisa que afeta o valor. Então, o valor, o que é a utilidade? É o que afeta o valor? Mas como é que se explica a utilidade para explicar o valor? Então, dizendo que falta consistência na teoria de Gearns. E essa é a crítica de Kearns, que eu particularmente não concordo, mas só estou apontando aqui os críticos. Outro crítico, Thornton, também vai em cima do conceito de utilidade de Gearns. Dizendo que ela não tem significado operacional, como é que você mede a utilidade, como é que você faz uma operação para medir, um procedimento prático para medir a utilidade. E, de fato, tem dificuldade nesse sentido. Vocês sabem que a primeira vez em que se estabeleceu um experimento para a medida da utilidade, a partir da observação, de uma maneira inequívoca, foi com o pessoal de finanças, Marcovitch, com aquela coisa de escolha de loterias. de uma situação de jogos, escolha de loterias, de resultados incertos, que ali se estabelece a cardinalidade, que é uma coisa que eu ensino em cursos de finanças. Embora já temos explicado detalhadamente as dimensões da utilidade, o que torna a utilidade maior ou menor, eu acho que faltou, de fato, uma teoria operacional, quer dizer, como é que na prática você executa um experimento que faça a medida da utilidade. Nesse ponto, a crítica de Thornton procede. Vamos ver agora, não os principais autores que criticaram, Gébos, mas na imprensa britânica em geral, nas principais revistas e nos principais periódicos da época. Aparecem diversos artigos elogiosos. Lembre-se que Gébos já era um autor conhecido e famoso na Inglaterra. É um autor que chamaria a atenção. Então, várias revistas elogiaram a obra de Gébos. Atenalgo, Bridge Quarter Review, Westminster Review, The Manchester Daily Examine, Fortnight Review e a revista Times. Todas elogiando o livro de Gébos. Vamos ver outras publicações que foram mais críticas em relação à obra de Gébos ao fazer a resenha da obra. Manchester Guardian fala que Gébos não inovou verdadeiramente em relação aos clássicos que é possível conciliar. como depois vai tentar o Marshall fazer essa conciliação da nova teoria do valor com a antiga. O Glasgow Daily Herold vai, também como esses outros autores que criticaram, vai criticar o conceito de utilidade. Com o mesmo argumento que nós já vimos. Como conhecer a razão dos graus finais de utilidade sem conhecer a razão da troca? Então, eu não posso usar isso, aquele, para explicar este. Então, aquela razão não pode ser usada para explicar esta razão. Então, a função de utilidade não é independente das equações de troca, não tem medida dessas utilidades, então serve. Não é que é parecida com o que nós já vimos de autores. O Saptain Review faz uma ironia. Ele diz o seguinte, ele interpreta de maneira equivocada o modelo de Jevons. Como Jevons, os dois participantes da troca A e B, eles têm um estoque inicial, então, essa revista ela imaginou que Jevons estivesse imaginando que são dois monopolistas. Que um só tem a mercadoria A de todo o estoque disponível no universo, o outro tem todo o estoque disponível da mercadoria B, então são dois monopolistas. Aí a revista propõe uma analogia. Suponha que o Museu Britânico tenha todas as obras restantes de esculturas gregas e o Lube de esculturas romanas, a qual taxa trocarão as coleções. É um exemplo até interessante, se fosse o caso, mas isso não é uma coisa muito realista, porque nos museus tem dois tipos de escultura, você nunca tem um encontro de dois agentes, cada um é monopolista de um lado, do seu bem. Então, é uma má compreensão do que significa o modelo, não quer dizer que a realidade é assim. Parte dessas hipóteses, para simplificar a realidade, se chegar a algumas conclusões importantes, que tem aplicação numa situação mais complexa, inclusive. Então, essa crítica dessa revista é a falta de compreensão do que é um modelo econômico. Bom, então o Gevus, no livro, assim como no artigo de 62, criticado, e de fato, em vida, ele não foi reconhecido como um grande economista teórico, mas como um grande estatístico. Então, ele não chamou a atenção do público com a teoria da economia política, mas com a questão do carvão e outros ensaios estatísticos. Não só como um autor que propôs o famoso paradoxo de Gérons, que tentou aplicar alguma coisa da teoria de Maltos na economia, porque, na verdade, o carvão é como se fosse os alimentos que remunham o estoque da população, a quantidade de indivíduos proporcional aos alimentos comem Maltos. Aqui seria a quantidade de máquinas, o crescimento econômico proporcional à quantidade de carvão. Então, seria um esquema Maltosiano aplicado não em relação aos alimentos, mas ao insumo energético básico. Então, seria alguém que fez um importante estudo estatístico aplicando ideias Maltosianas, tentando mostrar o perigo do esgotamento da energia do carvão. Então, ele ficou muito famoso como estatístico, principalmente a partir deste trabalho. Outra preocupação dele era explicar o ciclo econômico. Como ele tinha a formação de teórico monetário, de economista monetário, então ele tinha um desenvolvimento de uma teoria monetária explicando como que variações no estoque de metais preciosos, no estoque de moedas, explicaria o ciclo econômico do lado real da economia. Inclusive, para atenuar esse ciclo, ele defendia o bimetalismo, que não fosse só o ouro, o lastro das moedas, mas que se utilizasse o ouro e a prata, e outras coisas que ele propôs em função dos estudos dele, como medidas que poderiam atenuar o ciclo econômico. Um outro aspecto interessante dos trabalhos sobre ciclo do Gebbels é que ele também propôs uma explicação do lado real da economia, fatores naturais, reais, para explicar a flutuação real da economia. Então ele buscou explicar em fatores naturais, não apenas em fatores monetários. Por exemplo, a relação do ciclo econômico com as manchas solares. Curioso, não é? Então aqui vocês estão vendo uma fotografia do sol e aqui as manchas solares, que são essas regiões escuras do sol, que são regiões de campo magnético muito elevado, de elevadas temperaturas. Então parece que quando aumenta a atividade solar, aumenta essas manchas. Não diminui, aumenta. E que ele está dizendo que esses momentos de aumento da intensidade da radiação do sol favorecem a agricultura, então gera ciclos na agricultura. E esses ciclos na agricultura produzem ciclos do lado real da economia. Então as flutuações econômicas poderiam ser explicadas por flutuações na intensidade dos raios solares. Uma explicação bastante curiosa. É uma teoria do ciclo que tem como causa fatores naturais e não fatores monetários, como ele também oferece. Uma explicação nesse sentido. Bom, então o Gevons era um entusiasta da matemática. Talvez um dos ingleses que mais propagandiaram, que mais lutaram, batalharam pelo uso da matemática na economia. Então ele diz que os termos da economia, os modelos básicos devem ser tratados pelo emprego da ferramenta matemática. Embora ele não em si não fosse um grande matemático. Ele era, como eu falei, mais economista do que matemático. e ele não conseguiu traduzir os principais pensamentos dele numa estrutura puramente algébrica. Mas, pelo menos na parte metodológica, ele fazia essa defesa enfática e entusiasmada da matemática, do uso da matemática na economia. Vamos ver esta passagem em que ele fala a esse respeito. Minha teoria de economia é de caráter puramente matemático. Mais ainda, acreditando que as quantidades com as quais lidamos devem estar sujeitas a variações contínuas, não hesita em usar o ramo apropriado da ciência matemática. Não obstante, envolva a consideração ousada das quantidades infinitamente pequenas. Como a teoria perfeita de quase todas as outras ciências envolve o uso daquele cálculo diferencial, não podemos, então, ter uma verdadeira teoria da economia sem seu auxílio. Alguns comentários em relação a essa passagem. Então, ele está dizendo que matemática é cálculo diferencial. Você tem que trabalhar com o raciocínio de quantidades infinitesimais. As variáveis estão sujeitas a variações contínuas e variações infinitesimais. Isso pode ser usado na economia como foi usado com amplo sucesso na física há séculos, como era usado na física na época há séculos. Então, ele está usando que o paradigma da economia deve seguir o paradigma da física, o uso do cálculo diferencial. Então, uma verdadeira teoria da economia tem que usar o cálculo diferencial. É isso que ele está dizendo nessa passagem. No entanto, o Jefferson não faz tanto uso assim do cálculo. Mas algumas passagens ele ilustra algumas ideias conceitualmente bem trabalhadas com expressões algébricas. utilidade total. Então, utilidade total aparece lá no símbolo algébrico, utilidade marginal, às vezes como a diferencial da utilidade total, às vezes como a derivada da utilidade total. Quando ele fala em grau final da utilidade, ele expõe isso como a derivada de U em relação a X. X é a quantidade do bem consumido, então é a derivada da utilidade em relação à quantidade do bem consumido. Às vezes ele fala só do diferencial de U, como sendo o grau final da utilidade, existe uma certa imprecisão aí, se é a derivada ou diferencial, que simboliza a utilidade marginal. Modernamente, a utilidade marginal a gente pode tomar como sendo a derivada da utilidade em relação à quantidade. Então, o Gérard vai nesse sentido também. Ele expressa a segunda lei de Gossin no que seria a equação das trocas que ele propõe. Nós vamos, daqui a pouco, detalhar essa equação, mas vou pegar aqui uma ideia inicial de um bem, por exemplo, grãos de milho, que tem dois usos, X1 e X2, sei lá, para fazer pipoca, para fazer bolo de milho. Então, o estoque inicial é esse grão, que vai ser repartido, uma parte para a pipoca, outra parte para o bolo. Aí ele pega a variação de utilidade, pensando como diferencial, ou só como a variação delta mesmo, a variação da utilidade, sei lá, da pipoca, e outra é a variação da utilidade do bolo. Aí ele vai dizer, olha, a distribuição é ótima quando as duas variações são iguais, ou expressando em termos, não de deltas, mas em termos de derivada, quando a derivada marginal da utilidade do milho para fazer a pipoca é a derivada da utilidade do milho para fazer o bolo. Então, as duas derivadas da matéria, as duas utilidades marginais são iguais, ou o grau final de utilidade é o mesmo para os dois usos. Você vê que é muito parecido com a segunda lei de Gossen, está certo? Só que o Gossen não é um estoque que é repartido, é o tempo que é repartido. Vocês lembram que os triângulos, a dimensão horizontal, a abscissa dos triângulos é tempo. Que isso é a condição moderna, que vocês aprendem em cursos de micro, que quando a curva de indiferença tangencia a reta de restrição orçamentária, a razão da utilidade marginal por unidade de preço é a mesma nos bens que fazem parte da cesta eficiente, da cesta que maximiza a utilidade. Se você fizer os dois preços iguais, você tem a igualdade das utilidades. Então, a gente modernamente diz que a razão das utilidades é a razão dos preços e chama a razão das utilidades de taxa marginal de substituição no consumo, para separar a substituição na produção, que chama de taxa marginal de substituição técnica. Isso é tema mais da microeconomia. Bom, então, feito esse quadro geral do trabalho de Gémos, é necessário fazer alguns comentários. Nem sempre, como eu disse, o Gémos consegue traduzir todo o seu pensamento em linguagem matemática algébrica. Ele é melhor economista, ele é mais rico, mais fértil como economista do que propriamente como matemático. E quando ele chega a algumas expressões matemáticas, às vezes ele não faz bom uso, não sabe muito como aplica. Então, por exemplo, essa equação geral das trocas, ele não sabe exatamente se ela se aplica a qualquer estrutura de mercado, se teria validade geral, universal, essa equação, se teria uma aplicação limitada. Não fica muito claro se os agentes são tomadores de preços, ou se a ação dos agentes afeta os preços. As hipóteses subjacentes à equação não são totalmente expressas na própria equação. Quer dizer, a história que ele conta ao lado da equação acaba sendo mais importante que a própria equação. É isso. Bom, existem muitas analogias entre as ideias de Gervos e a de Gossin, que nós vimos como precursor da revolução marginalista. Foi o Gervos que descobriu a obra de Gossin, Gossin era desconhecido, disse que Gervos obteve o livro de Gossin em um cego, arrematou o livro de um vendedor de livros, e percebeu diversas analogias. Eles tratam de problemas semelhantes. Alguns problemas de Gervos não foram tratados por Gossin, o Gervos faz um uso mais algébrico, o Gossin é mais geométrico, como nós vimos, e o Gervos emprega a álgebra em alguns problemas que não foram tratados por Gossin. Gossin não tem uma análise tão penetrante da troca simples como aparece em Gervos, por exemplo. Bom, vamos terminar então essa parte falando da troca simples. Vamos descrever com mais detalhe essa equação geral das trocas que Gervos considerava tão importante na análise econômica. Imagina dois indivíduos A e B, o indivíduo A só tem trigo, o indivíduo B só tem carne. O estoque inicial de A, A, a minúsculo. O estoque inicial de carne de B, B minúsculo. Então eles vão trocar trigo por carne. Ao final da troca, o indivíduo A transferiu a quantidade X de trigo para o indivíduo B e o indivíduo B em contrapartida transferiu a quantidade Y de carne para o indivíduo A. Então você tem essa proporção em que carne troca, foram trocadas entre os dois que levou ao máximo de utilidade para os dois. Ao final, A possui a quantidade A menos X de trigo, eu tinha o estoque inicial lá, transferiu X, está com A menos X de trigo e não tinha nada de carne, recebeu Y de carne, tem Y de carne. O B tinha X de trigo, agora o B não tinha nada de trigo, agora fica com X de trigo que ele recebeu em troca do Y de carne que ele forneceu. Então o estoque final de carne dele é B menos Y. Aí o Gervas vai dizer, olha, vamos ver os graus finais de utilidade dos indivíduos A e B. Ambos terminaram com trigo e carne, certo? Antes um só tinha trigo, outro só tinha carne, trocaram os estoques diversificados. Então, o grau final de utilidade do indivíduo A é Psi 1 em relação a trigo e Psi 1 em relação a carne. Do indivíduo B, Psi 2 em relação a trigo e Psi 2 em relação a trigo e Psi 2 em relação a carne. Isso para o indivíduo B. Ele vai dizer, olha, a relação de equilíbrio nas trocas ocorre assim. O que vocês estão vendo? O Psi 1 de A menos X, isso aqui é a utilidade marginal calculada no ponto final do estoque. Então tem o estoque final de trigo do indivíduo A e aqui está a utilidade marginal do trigo desse indivíduo A que a utilidade marginal é decrescente com o estoque nesse ponto do estoque. Então, como se multiplicou por dx, então aqui é o diferencial. Então aqui é o diferencial. É a variação infinitesimal da utilidade para o indivíduo A em relação a trigo. E do outro lado, no segundo membro da equação, a variação infinitesimal, que é a derivada vezes o diferencial, que é a variação infinitesimal da utilidade de carne para o indivíduo A. Então as duas utilidades são iguais. Então o indivíduo A foi trocando o trigo por carne e observando a utilidade do trigo recebida é maior que a utilidade da carne transferida. Então enquanto o trigo não, ele vai trocando. Então a utilidade marginal da carne recebida é maior que a utilidade marginal do trigo transferido. Então enquanto a utilidade marginal da carne for maior que a do trigo, então ele continua trocando o trigo por carne. Vai trocando, vai trocando. Percebe? A equação não mostra isso, mas tem uma processualidade, tem um processo de barganha. Uma vez do cara falar toma X, me dá Y, ele fala assim, toma uma pequena quantidade de trigo, volta em troca uma pequena quantidade de carne. Eu vou fazer, a cada troca minúscula, eu vou fazer a comparação do bem-estar do trigo com o bem-estar da carne. Enquanto o bem-estar da carne, mais do que compensar a perda de bem-estar de trigo, porque se está transferindo o trigo para a carne, então ele vai se manter na troca. Ele vai se mantendo na troca, uma utilidade marginal vai diminuindo, a outra vai aumentando. Vai aumentando a utilidade marginal do trigo, porque o estoque do trigo vai ficando cada vez maior e vai diminuindo a utilidade marginal da carne, que no início era muito alta, mas ele vai aumentando o estoque da carne, porque ele vai recebendo a carne em troca de trigo. Então chega uma hora que as duas utilidades marginais se compensam. Os dois diferenciais, na verdade diferencial, os dois diferenciais de utilidade se igualam para o indivíduo A e o mesmo para o indivíduo B. Então Φ2DXDX, que é a utilidade, o diferencial de utilidade em relação à carne, na primeira relação ao trigo, o indivíduo B, e depois o Ψ2B-YDY, que é o diferencial da utilidade da carne para o indivíduo B. No equilíbrio, os dois se igualam também para o indivíduo B. Se você dividir essas duas equações, uma pela outra, vamos fazer assim, numa equação você escreve Φ1, Ψ1, é DY sobre DX, e na outra você escreve Φ2, Ψ2, é DY sobre DX, então igualam a relação entre os gregos. Então Φ1, Φ1 é igual a Φ2, Ψ2, que é igual a DY sobre DX. Φ1, recordando, para o indivíduo A, então a utilidade marginal do trigo, no estoque, calculada no nível final do estoque, que é A menos X. Φ2, a utilidade marginal da carne, no estoque Y. Φ2 é trigo, Φ2 é carne, e aqui os estoques finais, então o estoque final de trigo por indivíduo B é X, o estoque final de carne por indivíduo B é B menos Y, então a razão entre as duas utilidades se equiparam, são iguais, que é igual a DY sobre DX. E no final, ele faz o seguinte, ele substitui DY sobre DX por Y sobre X, e diz que está aplicando a lei da indiferença. Está chegando nessa equação final aqui, em que a razão das utilidades explica a proporção, o que é Y e X? É a proporção em que os bens são trocados. Está certo? O Y é a quantidade cedida de carne, e X é a quantidade recebida de trigo. Então a proporção em que os bens são trocados é a proporção das utilidades marginais. Ah, mas espera aí, mas a equação tinha que ser o DY e o DX, e não o Y sobre X. Aí ele fala, não, mas pela lei da indiferença, essa derivada é igual a Y sobre X. Ele vai dizer, olha, a relação de equilíbrio nas trocas ocorre assim. O que vocês estão vendo? O Psi1 de A menos X, isso aqui é a utilidade marginal calculada no ponto final do estoque. Então tem o estoque final de trigo do indivíduo A, e aqui está a utilidade marginal do trigo desse indivíduo A, que a utilidade marginal é decrescente com o estoque, nesse ponto do estoque. Então, como se multiplicou por DX, então aqui é o diferencial. Então aqui é o diferencial. é a variação infinitesimal da utilidade para o indivíduo A em relação a trigo. E do outro lado, no segundo membro da equação, a variação infinitesimal, que é a derivada vezes o diferencial, que é a variação infinitesimal, da utilidade de carne para o indivíduo A. Então as duas utilidades são iguais. Então o indivíduo A, ele foi trocando o trigo por carne e observando a utilidade do trigo recebida é maior que a utilidade da carne transferida. Então enquanto o trigo não, ele vai trocando. Então a utilidade marginal da carne recebida é maior que a utilidade marginal do trigo transferido. Então enquanto a utilidade marginal da carne for maior que a do trigo, então ele continua trocando o trigo por carne. Vai trocando, vai trocando. Percebe? A equação não mostra isso, mas tem uma processualidade, tem um processo de barganha. Uma vez do cara falar toma X, me dá Y, ele fala assim, toma uma pequena quantidade de trigo, volta em troca uma pequena quantidade de carne. Eu vou fazer a cada troca minúscula, eu vou fazer a comparação do bem-estar do trigo com o bem-estar da carne. Enquanto o bem-estar da carne mais do que compensar a perda de bem-estar de trigo, porque você está transferindo o trigo para a carne, então ele vai se manter na troca. Ele vai se mantendo na troca, uma utilidade marginal vai diminuindo, a outra vai aumentando. Está certo? Vai aumentando a utilidade marginal do trigo, porque o estoque do trigo vai ficando cada vez maior e vai diminuindo a utilidade marginal da carne, que no início era muito alta, mas ele vai aumentando o estoque da carne, porque ele vai recebendo a carne em troca de trigo. Então chega uma hora que as duas utilidades marginais se compensam. Os dois diferenciais, na verdade diferencial, os dois diferenciais de utilidade se igualam para o indivíduo A e o mesmo para o indivíduo B. Então, Φ2DXDX, que é a utilidade, o diferencial de utilidade em relação à carne, na combinação trigo, o indivíduo B, e depois o Ψ2B-YDY, que é o diferencial da utilidade da carne para o indivíduo B. No equilíbrio, os dois se igualam também para o indivíduo B. Se você dividir essas duas equações, uma pela outra, vamos fazer assim, numa equação você escreve Φ1, Ψ1DY sobre DX, na outra você escreve Φ2Ψ2DY sobre DX, então iguala a relação entre os gregos. Então, Φ1, Φ1 é igual a Φ2Ψ2, que é igual a DY sobre DX. Φ1, recordando, para o indivíduo A, então a utilidade marginal do trigo, no estoque, calculada no nível final do estoque, que é A menos X. Φ2, a utilidade marginal da carne, no estoque Y. Φ2, trigo, Φ2, carne, e aqui os estoques finais, então o estoque final de trigo para o indivíduo B é X, o estoque final de carne para o indivíduo B é B menos Y, então a razão entre as duas utilidades se equipar, são iguais, que é igual a DY sobre DX. E no final, ele faz o seguinte, ele substitui DY sobre DX por Y sobre X e diz que está aplicando a lei da indiferença. Para chegar nessa equação final aqui, em que a razão das utilidades explica a proporção, o que é Y e X? É a proporção em que os bens são trocados. Está certo? O Y é a quantidade cedida de carne e X é a quantidade recebida de trigo. Então a proporção em que os bens são trocados é a proporção das utilidades marginais. Ah, mas espera aí, mas a equação tinha que ser DY e DX e não Y sobre X. Aí ele fala, não, mas pela lei de indiferença, essa derivada é igual a Y sobre X. é igual a Y sobre X. Vamos lá.